A Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SV Notícia nesta sexta-feira, sexta-feira, né, olha aí, chegou, né, parece que hoje parece um domingo, não, mas hoje é sexta-feira, depois do feriado de ontem de Corpus Christi, olha aí, vamos lá junto com o Nilson Araújo a partir de agora, neste dia 17, né, dia 17 de junho de 2022, nosso WhatsApp para o nosso povo 997-8244-26, fica à vontade para você interagir aqui junto conosco, compartilhem aqui o nosso programa, edição de hoje do Jornal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho, isso vai se inscrevendo, se inscreva no canal que mais cresce no mundo, é o canal da TV SBN, então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha um crime ontem na Avenida Brasil, na cidade de Hortolândia, um rapaz que foi baleado, temos imagens aí, rapaz baleado, ele estava com a namorada e por sorte a namorada não foi atingida, porque ela correu, ela foi, né, correu dentro de uma farmácia, não foi isso? Olha o carro aí, ó, o jovem Rian Esperança, morreu com dois tiros na cabeça, ontem à noite na Avenida Brasil, em frente a uma farmácia em Hortolândia, ele estava com a namorada no carro, chegaram dois homens, chegaram dois homens atirando, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu, a guarda civil foi acionada, o caso agora vai ser investigado, veja aí, ele estava aí nesse carro, olha só, no meio da principal avenida da cidade, aí a Avenida Brasil é que corta a cidade de Hortolândia, bem no centrão ali, e aí chegaram esses dois homens atirando, né, rapaz do céu, barbaridade, né, barbaridade, a polícia agora vai abrir o inquérito, vai investigar, né, o motivo, o que poderia ter motivado esse crime, né, e por sorte, a namorada não foi atingida, hein, por sorte, por quê? Porque ela saiu correndo pra dentro de uma farmácia. Olha, amanhã tem mutirão, é isso? Amanhã tem mutirão, amanhã você que está aí querendo tirar a sua CNH, né, a sua CNH venceu, ou você vai tirar aí pela primeira vez, ou a segunda via, amanhã o Poupa Tempo aqui de Santa Bárbara do Oeste estará atendendo em horário especial já a partir das oito horas, né, já começa a concentração, atendimento hoje, vai o dia todo, então, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, você que deseja renovar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A minha vale pra dez anos ainda, tá, até 2035, né, é isso aí, se eu não me engano, até 2035 foi renovada, não, poxa vida, estamos em 2022, né, então vale pra 2032, né, dez anos, 2032, bom, tá aí, então amanhã essa prestação de serviço pra vocês, se alerta, pra você que deseja renovar a sua CNH. Tá falado, meu povo? Ontem foi dia de Quartos Cristi, né, e o tapete alusivo, a data em comemoração a esse dia cristão, principalmente pra comunidade católica, é, os fiéis fizeram lá os tapetes, né, nas ruas, no centro, aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, também as paróquias, né, bom, Jesus também teve outras paróquias, Santo Antônio, veja aí, é, são imagens, né, dos devotos, dos devotos, Corpus Christi, ontem a tradição, já essa, é, de décadas, né, é, a tradição dos tapetes coloridos, que, na verdade, foi retomada aí nas celebrações, que estava extinta desde a pandemia, né, desde a pandemia que não se tinha concentração, as celebrações de rua, em virtude aí, é, da proliferação do Covid-19, mas ontem é isso aí, olha, ontem lindo, viu, gente, olha, essa aí já é a Igreja Bom Jesus que eu falei, né, lá no Jardim Paulista, ó, tapete, olha lá, bonito, colorido, simbolizando aí a fé, simbolizando a esperança, né, minha gente, simbolizando, né, o amor ao próximo, simbolizando, né, esse fim da pandemia, né, por mais que ainda, é, é, por mais que ainda, é, é, nós estamos, né, passando por um momento aí que requer cuidados, em virtude da, da vacinação, há um equilíbrio, né, da, da pandemia, muita gente aí agora, nesse pico, né, com sintomas mais leves, graças a Deus, é, já mais controlado, mas depois desses dois anos, volta a tradição, olha aí, simbolizando o batismo também, né, é importante, é a fé do brasileiro, é a fé que, que move montanhas, parabéns aí a igreja católica, por essa realização, por essa, né, esse evento maravilhoso que ocorreu na cidade, aqui de Santa Bárbara do Oeste, como eu disse, é, não foi só aqui, mas na região toda, nós tivemos, é, esse fato aí, né, parabéns. É o carro que pegou fogo, é isso? Carro pegou fogo, é, foi na cidade americana, o carro pegou fogo na avenida Campos Sales, na cidade americana, meu Deus do céu, olha só essa imagem, o carro pegou fogo na avenida Campos Sales, corpo de bombeiros foi atender a essa ocorrência, o veículo bateu em um poste de iluminação e depois bateu no muro, olha aí, o muro, ó, o muro meio que azul ali, né, daquela residência, e deu-se início a essas chamas aí, ó, totalmente destruído. Vítimas foram levadas até o Hospital Municipal Doutor Valdemar Tebaldi, o acidente ocorreu por volta das duas horas da tarde, hein, por sorte ninguém ficou ferido, hein, deu tempo de sair aí as vítimas, né, olha aí, a Avenida Campos Sales, a principal avenida também, ali que atravessa a cidade de Americana. Volta pra mim, olha aí, festa da negadinha, depois de amanhã, domingo, também a gente acabou de falar aqui dos tapetes coloridos, dia de Corpus Christi, mas uma das tradicionais festas aqui de Santa Bárbara do Oeste, 23 anos, é a 23ª edição da Festa da Negadinha, um encontro dos moradores, né, dos antigos moradores da Usina Santa Bárbara. Então, neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, você não pode perder, vai ter a parte religiosa, missa dominical, vai ter também as barracas, as tendas com as entidades assistenciais, né, Rede Feminina de Combate ao Câncer, vai ter o Lions Club, essa festa pra ajudar aí as entidades, hein, e como eu disse, com o intuito também, né, principal, o reencontro aí dos moradores. Olha a Usina Santa Bárbara, mãezinha trabalhou muito aí, viu, eita, a mãezinha trabalhou muito na Usina Santa Bárbara. Olha, então, a tarde vai ter shows também, é, apresentações artísticas, artistas da nossa cidade, que saudade, né, gente, da Usina Santa Bárbara, que saudade dos eventos aí realizados. Altair e Alexandre, né, a dupla principal, Altair e Alexandre, é, a dupla principal, eles cantam aquela música lá, é, te amar, foi um erro, foi um erro, te amar, é, laço aberto, não é isso, então, domingo, você não pode perder esse superencontro dos antigos moradores aí de Santa Bárbara do Oeste, da Usina Santa Bárbara. Ai, olha aqui, a capela que bonito, né, gente, que bonito. Acabou! Acabou, Zé Fini? Mas foi tão rápido, né, foi tão rápido. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha todos os dias, né, aqui no nosso canal, compartilhe, curta a nossa página, curta o nosso canal. E, segunda-feira, nós estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SBN. Saindo daqui, tô indo pra lá, isso, pro estúdio do FM, Brasil FM, 81,9, é o programa Espaço Aberto pelo Rádio. Até segunda, meu povo, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! 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 Tchau!